Olha, eu não sei, mas que o forró é bom demais na conta, com certeza, é por isso que várias vezes vai em nossa cidade, Barra do Garças, e lógico, nós não iremos deixar de conversar com essa, digamos, essa coisa fantástica que é a galera, os meninos dos Forró Boys. Eu vou dizer francamente, eu não a conheço, conheço a banda Forró Boys, mas tive o prazer de curtir o showzaço de vocês, o carinho que vocês têm, que mais me superou a expectativa de ver vocês, o carinho todo, levando essa galera a memória e aqui na cidade de Araguaia, também não é diferente do seu show, né? A gente fica muito feliz, obrigado pela cobertura que você estava acompanhando lá, de bola, obrigado a toda a galera que compareceu, o show maravilhoso, top demais, você vai ali, Barra do Garças, vai ter Forró Boys, viu? Ah, quando que é e aonde que é o local? Dia 6 de julho, né? Dia 6 de julho, né? Dia 6 de julho, até não ser o local direito, mas dia 6 de julho, a galera que por dentro tem Forró Boys, vai estar fazendo uma mega festa, viu? Como é que foi a recepção do meu pessoal aqui de Araguaia com vocês? Foi bom demais, graças a Deus, maravilhosa a recepção do pessoal aí com a gente. Graças a Deus, por onde o Forró Boys passa, o pessoal nos recebe muito bem, com muito amor, carinho e a gente fica muito feliz por isso, né, Rodrigo? Eu acho que é isso aí, é o carinho que vocês têm, a dedicação e a humildade, principalmente. Cansar-se, eu acho que quando vai encarar os fãs, eu sei como é que é a vida útil, a vida do artista, mas já que vocês escolheram essa profissão, com certeza o carinho que vocês têm é muito grande. E a Araguaiana e o prefeito Getúlio agradecem vocês com o maior carinho de ter vindo aqui e ter feito mais uma participação desse show maravilhoso aqui em Araguaia. Isso aí, a gente agradece. E você falando do carinho, eu acho que a gente tem que tratar o público bem, quem é um artista, sem o público, sem os comunicadores, sem as rádios, sem a TV, sem a internet hoje em dia também. Que os internautas, manda um abração para todos os internautas que acompanham o Power Boys aí. E agradecer essa galera, pensando numa galera maravilhosa, só familiares, crianças, né, Ronivão? Foi top demais, viu? Esperamos voltar em breve novamente aqui em Araguaiana, né, Roger? Sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza, gente, eu vou me despedir de vocês, mas antes de mais nada, vocês estão curtindo o JP do Araguaia aqui em Barra do Gás, também pelas redes sociais, pelo Face, Instagram e Twitter. Vocês não esqueçam de estar compartilhando os trabalhos do JP. Meu irmão, desejo felicidade para vocês, que Deus é de proteger vocês, toda a sua equipe, levando muita paz, muita louça, prosperidade para vocês. Esperamos nos ver em outra oportunidade. Se Deus quiser, obrigado a vocês, obrigado, galera. Obrigado para a FF, muito obrigado. Eu vou pegar o nome dos caras, porque senão é demais, né, como é que é o nome? Roger, valeu, gente, obrigado, aqui é o Roger. Roger? É o Roger e o Ronivão. Roger e o Ronivão. Gente, felicidade para vocês. E aqui nós vamos nos despedindo nesse dia, valeu, meu irmão, valeu. Valeu, valeu. E a gente vai nos despedindo aqui, deixando a galera aqui agora, porque agora é hora de chegar as pessoas que vão entrar no camarim, né, tudo aqui, esperando aqui para bater um papo. Eu vou agradecer vocês do Forro Boy.